Gente, olha quem vem aqui em casa vamos me visitar, meu pai, para quem não quer ir. Papai! 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 E oi! Fala aí com meu seguidor, dê um oi. Oi, gente! Oi! Fala com meu seguidor. Oi! O que fala? Oi, gente! Tiquinho tá aqui! Fala aqui, meu pai! Tiquinho e babuzinha! Eu vejo que eu tô comendo, mas eu não vou comer, não! Gente, essa é a minha mãe, essa é a minha mãe, essa é a minha mãe. Meu pai é esse, essa é a minha cara. Fala com seu pai. É o Camino? Fala com seu pai, tá lá, meu irmão. Oxe, mulher! Você tá dentro do corpo, mulher. Não! Mulher passou nada! É o que é a menina? Ah! É o que é a menina? Passou uma! Ela se faz aí, ó! Não sei o que ela quer! Só tem uma pelinha aí do lado pra mim, ó! Olha a barbita que tá! É o que o papai tá falando aqui, ó! Ela se desce pelo amor É o que menina? Não sei, nem a sua da noite, ela vem de mansinha Igual uma onzinha Ela vem certinha pro piquinho É o que menina? Perdeu o amor Perdeu o amor Ah, o que? Olha, tinha muito velho, você afeta toda Ela tá muito divinha hoje A velha tá falando muito rapidinho, né? Chamando de velha mãe O gatão velho, o gatão velho O gatão velho, o gatão velho Tá na velha, ele já colocou Ah, tá lá Tu pintou os cabelos, né, mãe? Tu pintou os cabelos, né, Luizé? O gatão velho Não faz, não fiz uma roupa A pra ela Coloca, tá toda Cabelo branco Que é de jeito Não tiver, eu gosto Eu tô aguentando Não aguento, não Tu preste o barril ainda Não dá pra ouvir Não dá pra ouvir Não dá pra ouvir E eu? Eu vou ficar com a culpa Tá vindo, Desce, pra tua mãe, Babi Que tá sonsa A nossa mãe é sonsa ali, Jacinta Ela é sonsa mesmo Jacinta, né, Desce? Mas bota, ô Jacintinho Bota a sonsa mesmo, viu? Mas eu tô de ouvir A cara, a, 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 a A que já tá aberta já A cara que você abriu Bebamos não, meu menino A cara que você me deu 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 Eu gosto de nós Ela tá me desligando Ela me atendiu, ó O ex dela, minha gente Pô, você tá me desligando demais Vê, gente Tá me desligando Tá sem vindo o ex dela Aí eu tô morta Mas tá todo mundo se requebrando, ó Todo que, menino? Quando ela veio, ela se requebra E foi, que foi, que foi Que foi, que foi Embora que a gente ia ser lá Pra gente, não tem Pra gente, não tem Ela tá só de calcinha E eu de coeta Foi assim Pra gente saber Que tinha feito na noite Isso Ih, na noite Ah Ela fala assim É, Maricinho Você gostou de uma coisa? Ela disse Eu falei lá Eu tava bem Eu tava bem Eu também Eu lembro E que nem eu também Tô pra mim Tô pra mim Vamos aproveitar amanhã Agora Na saída Tô nessa babuzete Minhozinho Sim É, Maricinho É, Maricinho É, Maricinho Então e agora Meu Deus Tô lá Vai eu Vamos, mulher Babuzete ficou o que? Bapos com esse dente? Eu tô rindo É uma gatinha Miau A gata tá caminhando Vai ver Como é que via a babuzete? A gata tá caminhando A gata tá caminhando Vai ser pinte Ai ai Vai ser pinte E a gata tá caminhando